Fala minha vida, vai te falar pra quem vai falar Juliana, põe ela pra lá Sua mãe pra lá Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Vamos Jairo Que tu letrero querida, que mamá, que no hay ninguna Que do rígale a chica, que do rígale a luna Si, 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 que tu amor está profundo Que tu eres mi consentida, que docepa todo el mundo Si, 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 que tu amor está profundo Que tu eres mi consentida, que docepa todo el mundo Mara, 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 mara Ei, 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 voltamos Encosta lá, Juliana Que tu letrero querida, que docepa todo el mundo Si, 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 que tu amor está profundo Que tu eres mi consentida, que docepa todo el mundo Muito bem